Pra me beijar, é que eu estou me roubando com a sua cabeça Sabe por que? Eu não te barco, você faz a sozinha da frente e tem pensado Sabe por que? Você não me beija, é que eu estou me roubando com a sua cabeça Pra me beijar, é que eu faço, é que eu estou me balançando e eu não me aboço Pra me beijar, é que eu faço, é que eu estou me trabalho Eu não te barco, as vezes faz a sozinha da frente e eu não me aboço Eu não te barco, as vezes fal是不是 já chega de boda O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu vou te falar de qualquer forma Eu vou te falar de qualquer forma Não me parece que você é gostosa Eu não me parece Eu não te vejo Sabe por quê? Eu não te bato Sempre que eu sou eu só vou te dizer Sabe por quê? Você não me deixa É que eu sou eu não te bato Sabe por quê? Eu vou te dar, com as pessoas, eu não vou te interessar A gente me deixa, você não me deixa É meu misturo, eu vou te ensinar a ver Vai me deixar, mede o coração Diz de pato, seu namorado de mim Vai me deixar, mede o coração Diz de pato, seu namorado de mim Vai me deixar, mede o coração Diz de pato, seu namorado de mim Vai me deixar, mede o coração A gente vamos sempre, com as coisas A gente vai nos sempre, com as coisas A gente vai nos sempre, com as coisas A gente vai nos sempre, com as coisas Ele!